Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia do Noz Chique e nesse vídeo estou trazendo novamente esse ponto concha que eu já tenho um vídeo com ele aqui nesse canal, mas acontece que o vídeo está travando e eu só vi isso há pouco tempo. Então eu resolvi trazer novamente o tutorial desse ponto e aproveitando, lá no finalzinho do vídeo tem o bônus do aumento e diminuição nesse ponto que da outra vez ficaram me perguntando e não tinha essa informação no vídeo. Então não deixe de assistir o vídeo lá no finalzinho que vai ter essa dica também. Vamos ver como faz? Esse ponto nós começamos no múltiplo de 6 mais 1 que é para finalizar. Para iniciar a carreira a gente faz 2 correntinhas, 1 ponto baixo, pulamos 2 correntinhas da base, na terceira nós fazemos 5 pontos altos. Feitos os 5 pontos altos, pulamos 2 correntinhas, na terceira fazemos 1 ponto baixo. E vamos repetir isso, pula 2 correntinhas, 5 pontos altos na terceira, feitos os 5 pontos altos, pulamos 2 correntinhas, na terceira fazemos 1 ponto baixo. E aqui no meu caso, nessa minha correntinha, eu tenho 30 correntinhas mais 1, então eu vou fazer mais 3 conchinhas. E novamente pulo 2 correntinhas, na terceira eu faço 1 ponto baixo, vou levar isso até o final da carreira. Terminei a carreira com o último ponto baixo. As carreiras pares, nós começamos com 3 correntinhas e 2 pontos altos no ponto baixo que eu acabei de fazer. Isso equivale a metade da concha, não é? Então, aí eu pulo 2 pontos altos, no do meio eu faço 1 ponto baixo. E na sequência, nos pontos baixos do meio da carreira, eu vou fazer 5 pontos altos, depois dos 5 pontos altos, sempre 1 ponto baixo no ponto alto central da concha da carreira anterior. E a gente vai repetindo isso por toda a carreira. 5 pontos altos no ponto baixo e 1 ponto baixo no meio da conchinha. Chegando no final da segunda carreira, fiz a minha última conchinha inteira, tá faltando só o acabamento aqui, que eu vou fazer da mesma forma como fiz no início. Eu vou fazer 3 pontos altos nesse pontinho baixo aqui. Porque as 3 correntinhas iniciais da carreira equivalem a 1 ponto alto, né? Terminada essa carreira, viro a peça. As carreiras de ponto baixo, que não são as iniciais, tipo essa aqui, que é a inicial do trabalho, eu gosto de iniciar com 1 correntinha apenas. O recomendado, o usual, o costumeiro, são 2 correntinhas. Então, eu fiz a minha 1 correntinha, você aí faz 2, se preferir. Faço 1 ponto baixo, que é equivalente ao primeiro aqui do trabalho, da primeira carreira. E os 5 pontos altos que eu fiz aqui na terceira correntinha, eu vou fazer no ponto baixo. Observe que essa carreira vai ter a mesma distribuição de ponto da primeira carreira. E todas as ímpares vão ser assim. A diferença é que na primeira carreira, nós tivemos como base as correntinhas, e agora nós temos como base as conchinhas da carreira anterior. Eu faço as conchinhas nos pontos baixos, né? E no meio da concha da carreira anterior, eu faço o ponto baixo. E aí, eu vou levando assim. Chegando no final da terceira carreira, eu vou fazer como eu fiz o final da primeira. E todas as ímpares vão ser iguais. Eu fiz os últimos 5 pontos altos no último ponto baixo da carreira anterior, e vou finalizar com um ponto baixo na correntinha inicial da carreira anterior. E aí, eu viro a peça, e no caso, vou repetir. Essa vai ser a quarta carreira, né? Eu vou repetir a segunda. Como eu falei, sempre repetindo todas as pares iguais e todas as ímpares iguais. As pares sempre começam com a metade da conchinha. Então, eu faço 3 correntinhas, mais 2 pontos altos aqui nesse ponto baixo que eu acabei de fazer. 1 ponto baixo no meio da conchinha da carreira anterior, 5 pontos altos aqui, e na sequência, eu repito isso. 5 pontos altos no ponto baixo, entre as conchas da carreira anterior, e 1 ponto baixo no meio da conchinha seguinte. Olha lá, 5 pontos altos, 1 ponto baixo. E vou repetir a sequência dessas 2 carreiras, as pares e as ímpares, até chegar ao tamanho que eu quero para o meu quadradinho. Depois de fazer 13 carreiras, como eu expliquei para vocês, eu vou mostrar agora como fazer diminuição com esse ponto. A gente caminha com pontos baixíssimos aqui na correntinha, até o ponto alto central da conchinha da carreira anterior. Aí, aqui no caso, eu vou fazer 1 correntinha, 1 ponto baixo, que é o que cabe, né, no meio das conchinhas, né, tem sempre um ponto baixo. E faço meus 5 pontos altos da conchinha na sequência. Aqui eu já tenho essa diminuição aqui, né, e aí eu sigo a carreira com os meus 5 pontos altos e 1 correntinha, fechando a conchinha. E aqui no final, eu vou repetir a mesma coisa. Cheguei no final da minha carreirinha de diminuição e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Encerro a carreira no ponto baixo, fechando essa conchinha. E a gente repete isso por quanto a gente quiser diminuir o ponto. Sempre começa da mesma forma, olha lá. Eu faço os pontos baixíssimos, cheguei no ponto alto central e vou repetir o ponto baixo e os pontos altos. Nas diminuições, nós podemos variar da seguinte forma. Aqui eu vou fazer mais essa conchinha e eu posso fazer uma diminuição mais forte, né. Aqui no caso, tem essas conchinhas, eu fecho aqui a minha conchinha, vira a peça e aí eu vou fazer essa parte aqui. Ao invés de diminuir novamente mais meia conchinha, eu começo com as 3 correntinhas e os 2 pontos altos. Aí eu fecho a conchinha aqui. Aqui eu fiz o que eu vinha fazendo aqui nas carreirinhas pares, né. E aí eu sigo fazendo os 5 pontos altos e o ponto baixo. E aí eu continuo aqui e faço, como eu fiz desse lado meia conchinha, eu vou fazer meia conchinha aqui também. Fazendo 3 pontos altos. Essa é a variação de diminuição nesse pontinho. A gente pode diminuir meia conchinha ou fazer dessa forma como eu mostrei pra vocês. Ao invés de diminuir aqui novamente meia conchinha, eu fiz a subida. Ainda há pouquinho eu expliquei pra vocês como fazer diminuição nesse ponto, né. Agora eu vou explicar como fazer aumento. Da mesma carreira que tá a concha inteira, eu vou seguir e ao invés de fazer as 3 correntinhas e 2 pontos altos aqui, que era o que eu vinha fazendo. E assim eu tinha meia concha, eu vou fazer a concha inteira aqui. Então eu vou fazer mais 4 pontos altos. Assim eu vou ter o mesmo número de pontos, né, das conchinhas. Aí eu sigo fazendo. Um ponto baixo e os 5 pontos altos. No ponto baixo, na sequência, finalizando a concha com um ponto baixo. Repito isso até chegar lá no final da carreira. Cheguei aqui no final da carreira e vou fazer o mesmo aumento que eu fiz no início. Então eu faço o meu último ponto baixo no centro da conchinha da carreira anterior. E aqui nesse ponto baixo, eu vou fazer os 5 pontos altos que eu fiz lá no início. E aí eu posso repetir isso. Eu viro a peça, faço 3 correntinhas e os 4 pontos altos. E eu posso ir regulando esse aumento, da mesma forma como eu expliquei pra vocês ainda há pouquinho. Fazendo aumento aqui, ou se eu quisesse, eu poderia fazer também só os 2 pontos altos e colocar aqui já reto. Ao invés de fazer os 5 pontos altos, fazer 2 pontos altos, as 3 correntinhas e mais 2 pontos altos. E já fechar aqui no ponto baixo. Aí eu vou ter o aumento da carreira anterior, mas aqui eu já coloco reto. A gente regula esse ponto, os aumentos ou não que nós queremos, dessa forma. Quando você não quiser aumentar, você faz da forma como fizemos aqui. Faz a meia conchinha quando for a carreira par. Quando você quiser aumento, você faz a concha inteira. Você faz os 5 pontos altos. E vai regulando seu ponto assim. Dessa forma você consegue fazer roupa, consegue fazer a peça que você quiser com esse ponto. Tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.